Seja bem-vindo estudante ao canal Brasil Escola, eu sou o Pedro Êtalo, seu professor de matemática nesses próximos minutos. E continuando a nossa playlist para você aprender matemática do zero, matemática de uma vez por todas, eu quero falar com você sobre ângulos na circunferência. O primeiro ângulo que é de extrema importância na circunferência é o ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo em que o vértice será o centro da circunferência. Então esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele vai ser o meu ângulo central. A letra aqui não interessa, pode ser teta, beta, x, y, o que você quiser. Então esse é o meu ângulo central. E qual que é a propriedade do ângulo central? Se eu chamar aqui de A, se eu chamar aqui de B, o arco AB compreende o ângulo alfa. E aí é que vem a propriedade. A medida do ângulo alfa é igual à medida do arco AB. Então o ângulo alfa vai ser igual à medida do arco AB em graus. Então, por exemplo, se tiver uma questão que fala pra gente que aqui é 60 graus, esse arco aqui ele também será equivalente a 60 graus. Se a gente tiver uma questão que fala pra gente que aqui é 70 graus ou pra 70 não pra 65 aqui também será 65. Por quê? Porque o ângulo central e o arco que o compreende são iguais. O outro ângulo que você tem que saber é o ângulo inscrito. O que que é o ângulo inscrito? É o ângulo em que o vértice é um dos pontos da circunferência. Então eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Ele é um ângulo inscrito. e aí o arco aqui vai ser AB. Então o que que esse ângulo inscrito vai ser? Qual é a propriedade que tem nele? Esse ângulo inscrito ele é a metade do arco AB. Então o ângulo inscrito é a metade do arco AB. É como se eu falasse pra você que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. É como se eu dissesse isso pra você. Que o ângulo inscrito que o ângulo inscrito opa é a metade do central. Ou o central é o dobro do inscrito tanto faz dá na mesma. Então se eu pegar esse mesmo desenho aqui o ângulo central aqui é 60 graus. Se eu quisesse saber o ângulo inscrito desse mesmo arco aqui vai ser a metade de 60 aqui é 30. ou vice-versa ou vice-versa ou vice-versa né porque se eu não souber aqui se eu souber um inscrito aqui assim por exemplo vou pôr que o inscrito é bem aqui não precisa ser necessariamente nesse lugar saca? Poderia ser aqui ó ó se eu falar pra você que esse inscrito aqui é 25 esse cara que não é o central do mesmo arco então esse cara é o dobro esse cara que seria 50 sacou? Então você pode usar esse artifício isso é ângulo central isso é ângulo inscrito e o ângulo excêntrico interno imagina que você tem um ponto interno à circunferência que não seja o centro porque senão é central e aí você vai fazer esse ângulo aqui ó chama esse ângulo aqui de beta então esse ângulo beta ele é um ângulo excêntrico interno ou excêntrico interior excêntrico fora do centro interno dentro da circunferência qual que é a jogada? a jogada é você entender que nós podemos ampliar isso aqui e que aqui eu vou ter um arco que eu vou chamar de AB aqui eu vou ter um outro arco que eu vou chamar de CD e o que que esse ângulo excêntrico interno vai ser? ele vai ser a média aritmética desses arcos que o compreende então você vai somar o arco AB com o arco CD e vai dividir por 2 então vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo né aqui ó ó ó pam pam aí tem lá um exercício falando que esse arco aqui é sei lá 40 graus e que esse arco aqui é 80 graus e você quer saber esse ângulo aqui ó ó aí eu posso fazer ele é um ângulo excêntrico interior então eu posso somar os arcos que dá 120 e dividir por 2 120 dividido por 2 60 então se aqui é 60 aqui também é 60 porque eles são ângulos opostos pelo vértice enfim a gente pode ter esse tipo de exercício e o ângulo excêntrico externo é quando você tem um ponto externo a circunferência tá e aí a gente vai fazer o seguinte vou chamar esse ângulo aqui ó de gama e aí assim como eu fiz os outros vou chamar esse arco aqui de AB e esse outro aqui de CB então quem é esse ângulo excêntrico externo ou excêntrico exterior você vai subtrair esses arcos aqui eu coloquei B também né mas não é B que eu quero não tá é D D você vai subtrair esses arcos e vai dividir por 2 então o excêntrico interno você soma e divide por 2 o excêntrico externo você subtrai e divide por 2 só que tem aluno que as vezes pode subtrair o contrário do menor pelo maior aí acontece de ser negativo né a resposta e não tem ângulo negativo por isso que você vai ver nos livros que aparece a palavra que aparece né o símbolo de módulo aqui tá bom que é só pra identificar que você vai pegar positivo né sempre então é só só por isso então né vamos supor né vou pegar aqui de novo esse desenho e aí ó eu quero saber essa medida aqui que seria o meu ângulo que eu tô procurando ali e aí ele fala pra gente que esse arco aqui por exemplo ó vamos supor que seja 30 graus e que esse outro arco aqui ó seja 80 então quem vai ser esse ângulo gama esse ângulo excêntrico externo você subtrai os arcos 80 menos 30 dá 50 e divide o resultado por 2 50 dividido por 2 25 graus pronto então esse ângulo aqui seria 25 graus esse é o ângulo excêntrico externo e o último ângulo que não é tão comum mas que vira e mexe aparece em algum exercício é o ângulo de segmento como que seria esse ângulo de segmento imagine que você tem uma corda que eu expliquei pra vocês que é um segmento que liga dois pontos de uma circunferência e um desses pontos dessa corda por um desses pontos dessa corda passa uma reta tangente tangente eu vou pôr assim vou pôr o desenho aqui diferentinho pra ficar melhor pra gente entender então ó passa uma reta tangente tá vendo ó você tem uma reta secante que é a corda e a reta tangente e a gente quer saber esse ângulo aqui ó que eu vou chamar de não pôr teta não vou pôr se é épsilon não vou pôr épsilon não vou pôr e mesmo tá e pronto quero saber esse ângulo então o que que esse ângulo vai ser ele vai ser a metade desse arco aqui tá bom metade desse arco chama-se ângulo de segmento então o que que esse ângulo de segmento vai ser a metade do arco meu objetivo aqui na aula não é ficar provando demonstrando pra vocês mas é a gente tentar aplicar isso tá então vamos supor que a gente tem um desenho assim né e aí lá no exercício ele dá isso aqui pra gente ó ele fala que esse ângulo aqui ó esse arco aqui é vou pôr 210 graus e aí ele quer por algum motivo saber que ângulo é esse aqui tá então o que que eu vou fazer eu vou pegar esse arco e dividir por dois então a metade então a metade de 210 105 graus então eu preciso que você lembre desses cinco ângulos quais são eles o ângulo central o vértice é o centro o arco vai ser igual o ângulo inscrito o vértice é um ponto da circunferência a medida desse ângulo é a metade do arco o ângulo excêntrico interno você vai somar os arcos dividir por dois o ângulo excêntrico externo você vai subtrair os arcos e dividir por dois e o ângulo de segmento que é a metade do arco vamos ver então na prática algumas aplicações sobre isso calcule o valor de x na circunferência a seguir pessoal observe que esse ângulo aqui que esse vértice aqui é o centro então esse ângulo aqui é central se esse ângulo é central ele é igual a esse arco logo 2x mais 5 é igual a 45 passa o 5 subtraindo 45 menos 5 40 passa o 2 dividindo x é 20 graus olha que básico simples né 40 dividido por 2 20 olha esse outro aqui no círculo de centro O está inscrito um ângulo alfa beleza se o arco AMB mede 110 graus então esse arco aqui ó pessoal é 110 graus então qual é a medida do ângulo alfa beleza isso aqui não é o diâmetro e o diâmetro não divide a circunferência no meio e a metade de uma circunferência que ela tem 360 graus não é 180 então isso significa pra gente que tudo isso é 180 se aqui é 110 falta 70 então esse pedacinho aqui ó esse arco ele mede 70 graus mas note que o ângulo alfa ele é um ângulo inscrito desse arco então se ele é um ângulo inscrito ele é a metade do arco então esse ângulo alfa ele é 70 dividido por 2 esse ângulo alfa é 35 graus tranquilo né estou usando os conceitos que eu apresentei pra vocês olha essa outra questão observe a circunferência abaixo sabendo que o ângulo alfa mede 10x mais 30 e que o ângulo beta mede 8x qual é o valor de x observe pessoal que esse ângulo aqui é central desse arco e esse ângulo é inscrito desse mesmo arco e o ângulo central é o dobro do inscrito ou você pode pensar que um inscrito você pode pensar isso que um inscrito é a metade do central ou você pode pensar que o central é o dobro do inscrito é a mesma coisa e o meu central que é alfa ele disse que é 10x mais 30 é o dobro de beta e beta é 8x então 10x mais 30 é igual a 8 vezes 2 é 16 passa o 10 subtraindo 16 menos 10 é 6 passa o 6 dividindo 30 dividido por 6 5 então meu x é 5 graus olha o tanto que é simples onde eu estou usando os conceitos que eu apresentei para vocês e o último exercício que eu quero fazer com vocês é o seguinte podemos afirmar que o valor do ângulo BAC nesse triângulo é BAC então eu quero saber esse ângulo aqui pessoal que eu vou chamar de x bom você está vendo que isso aqui é o diâmetro se isso é o diâmetro esse arco é 180 graus e esse ângulo aqui ele é inscrito nesse arco então ele vai ser a metade de 180 e a metade de 180 90 mas nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus então 25 mais 90 mais o ângulo que eu quero saber tem que dar 180 25 mais 90 é 115 passa os 115 subtraindo 65 graus letra B easy né só usando os conceitos que eu apresentei para vocês de ano cuida e compartilha se inscreva no canal se ainda não é inscrito ativa o sininho para você receber as notificações deixa também lá embaixo seu comentário para você estar te expandindo tá beijo para quem de beijo abraço tchau tchau